Com uma das maiores dívidas do futebol brasileiro e envolto em problemas financeiros que atingem todo o país em meio a uma pandemia, o Atlético continua ativo no mercado. Nos últimos meses, contratou nomes renomados como o técnico Jorge Sampaoli e o diretor de futebol Alexandre Matos e abriu os cofres, auxiliado por patrocinadores em busca de reforços. O crescente investimento em um cenário tecnicamente adverso fez surgir comparações com o Cruzeiro, rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro e imerso numa profunda crise econômica e institucional. Porém, para o presidente alvinegro Sérgio Sete Câmara, os paralelos com o arquirrival não fazem sentido. No fim de fevereiro, o mandatário disse a célebre frase, aqui no Atlético não vamos cruzeirar. O Atlético não vai cruzeirar. Até porque, quando eu fiz essa menção, eu quis dizer o seguinte, o que aconteceu lá, vamos e convenhamos, foi um crime. Cruzeiro é uma instituição muito respeitada e com uma torcida enorme, um clube que é nosso rival, mas que eu me considero como um dirigente da nova geração, uma pessoa que olha o futebol como um todo, né? Quem disser que foi bom para o futebol mineiro como um todo, que o Cruzeiro fosse para a Série B, como Atlético também há anos atrás, ou que o América continue na Série B, como desportista, essa pessoa não está falando sério. Agora, claro, como atleticano que sou, sempre fazendo aquelas alfinetadas, aquelas brincadeiras, mas sempre com um caráter, com um cunho de manter essa cultura da rivalidade, mas num alto nível, num bom tom. Eu acho que respeito tem que haver até por conta da história do clube. E ali não houve respeito com quem estava lá. O que aconteceu ali não foi só uma questão de fazer investimento. Fazer investimento irresponsável é diferente do que nós estamos fazendo, mas muito diferente. Primeiro porque o que aconteceu lá foi, e eu posso dizer isso porque tenho muitos amigos que estiveram ali no grupo que assumiu o Cruzeiro logo depois, o grupo gestor, e são empresários sérios, competentes, e gente qualificada para poder me dizer o que efetivamente ocorreu ali. Eu acredito. Eles falaram que foram tantas as aberrações que clube nenhum estaria de pé diante daquilo que aconteceu. Isso não acontece no Atlético, né? Nossa Senhora, está longe de acontecer. O Atlético tem hoje quatro empresas de alto gabarito nos auditando e dando consultoria. A Ernest Yang, a ICTS, a Falcone, a Kroll. Essas empresas, João, elas jamais entrariam num clube ou numa empresa para poder auxiliar na gestão se esse clube ou essa empresa não fosse séria, não tivesse transparência, não tivesse fazendo movimentos corretos. O Atlético não vai cruzeirar. No acordo com os empresários responsáveis por administrar o BMG e a AMRV, o Atlético deverá devolver o dinheiro investido depois que vender os jogadores adquiridos. Esses valores são entregues ao Atlético sem juros e sem correção monetária. O Atlético sequer tem que dar garantia. O Atlético sequer tem que dar garantia.